Olha gente, salve, salve! Teatro, música, cultura popular são os destaques do Sacerópolis de hoje. Veja agora o que preparamos especialmente para você. Sacerópolis no ar e a nossa equipe aporta aqui na Galeria Paulo D'Arzé na exposição Outono de Leda Catunda. O programa de hoje começa com música. Vamos conhecer o novo trabalho da cantora e compositora Marcela Bela, o EP Gregório, poesia barroca e música baiana. Aumenta! Como foi esse seu encantamento pelo Boca do Inferno, nosso amado Gregório de Matos? Na verdade, Vânia, isso é um sonho antigo. Em 2016, eu lancei A Danadinha, que já são versos do Gregório de Matos, musicado pelo meu grande parceiro, Elson Hart. E que eu lancei e me encantei com isso, porque eram versos que falavam da mistura de raças, ali naquele Brasil colônia. E Elson estava empolgado com essa coisa de música Gregório. Já na Danadinha, para lançar, eu fiz uma adaptação para a música baiana. Já lancei ela como um pagode, já trouxe esse refrão, que não existia. E aí é Danadinha, 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 Danadinha. Por que a música baiana? Por ser nossa música, por ser a nossa identidade, o que projeta a Bahia para o mundo, em termos de música, de ritmo. Ela também aproxima, ela torna a poesia de Gregório mais acessível. Então eu trouxe também esse olhar feminino, convidando Nancy Viegas e Manuela Rodrigues, que são duas amigas cantoras maravilhosas e que têm essa veia, essa pesquisa em torno dos vocais. Se você pensar que eu estou desde 2016, assim, lutando por isso, eu cheguei a comentar com muita gente do meio artístico antes de realizar esse projeto. Eu falava sobre ele, mas as pessoas não entendiam. Porque Gregório, ele sempre era visto como uma coisa pesada. E era isso que eu queria tirar, essa imagem dele, de que é algo tão sério assim. E levar, talvez, para aquele menino da periferia, na escola, que não abriria o livro para ler Gregório, mas ele vai dançar, Gregório, ele vai cantar, Gregório. Vocês fizeram ajustes na linguagem? Como é que foi isso? Assim, o que a gente fez foi como criar refrões, mas tudo que é dito ali, todas as palavras são de Gregório. Mas eu ainda busquei mais ainda essa coisa do refrão, para trazer a música para o pop, para ficar radiofônico, para falar ao coração, diretamente. O dia do juízo, o dia do juízo, é o final do juízo, é o final do juízo. Está aí, muito bacana, curti. Vida longa é sua arte, Marcela. E da música, a gente vai agora para o teatro. Marco Meirelles traz para o palco virtual do Vila Velha, a primeira versão brasileira, do texto Do Outro Lado do Mar, da dramaturga de El Salvador, Jorge Alina Ferrito. Em memória do seu pai? Sua avó? Seu avô? Quem, senhor do mar? De onde vem um sobrenome com tanta linhagem? De ninguém. De mim. O próximo... Márcio, o que você quer dizer com esse texto nesse 2021, atravessado já por mais de um ano de pandemia? É um texto muito bonito, muito doce, muito feminino, muito amoroso. Fala de um conflito a partir de um documento, de um papel, que é uma coisa aparentemente ridícula, que é um pedaço de papel que nos define. Essa peça fala de muitas coisas. Eu fico pensando assim, é uma peça que não fala de uma busca de identidade. Esses personagens, eles não estão buscando uma identidade. Eles estão sofrendo as consequências do que eles são, do que eles escolheram ser, conscientemente ou inconscientemente. Quando eu me encontrei com esses dois personagens, com o pescador e Dorotea, eu falei, poxa, eu acho que é sobre isso que eu gostaria de falar. E era o início da pandemia, os dois personagens, eles esperam, né? São dois personagens que esperam. E era o primeiro mês de confinamento. E a gente esperando ali, a gente numa suspensão, todos nós, o mundo inteiro numa suspensão, né? Sem entender o que estava acontecendo. Quando eu li o texto, eu falei, poxa, eu acho que eu sou esse pescador. Eu estou aqui, estou esperando alguma coisa que eu não sei nem o que é. E até hoje a gente meio que espera, né? Porque não passou, né? A pandemia continua. Mamãe, mamãe, quando eu for grande, eu vou ser professora. Eu vou ensinar as suas canções aos meninos lá na escola. O Dorotea é humanamente, assim, ela é uma personagem que fala, diferente do pescador, né? Eu tenho o nome, né? Aquilo que ele, vamos dizer, foi buscar. Mas eu não sei quem eu sou. É uma mulher, né? Que está ali servindo, uma servidora do Estado, presa àquele mundo dela e chega um estranho, desconhecido e desconstrói, né? E toca ali as memórias, as lembranças dela. Por motivos diferentes, mas são sozinhos e buscam, projetam no outro coisas, né? Ele projeta muitas coisas na sereia, no cachorro, no amigo. Ela projeta em alguém que nunca apareceu. Ela sempre esperou alguém que não chegou. As esperanças sempre rejuvenescem. Até um barco parece. É, assim parece. Lá ia eu, como capitão de barco. É um marco, assim, né? E a condução de Márcio e a contracena com a Edu. E está vivendo toda essa jornada aqui, tecnológica, dentro de casa. Que ainda é isso, né? É um estúdio, teatro, dentro da casa, com a rotina da casa. A presença é pela voz, né? E quando tem uma cena que a gente vira de perfil, eu estou olhando para uma parede. E aí foi muito interessante, que a primeira vez que eu virei para a parede, olhei para a parede, eu falei, eu estou olhando para o pescador. Aí ficou aquela coisa rápida do pensamento. Fala assim, faça como você fazia quando era pequena, você não entrava no quarto e ficava falando com as paredes. Quer dizer, a gente faz esse teatro na vida, né? Eu estou encantado com esse palco virtual. Eu acho que é um espaço como o espaço real. O tempo é real, a presença é real. O ator, de qualquer forma, é uma presença virtual. Você não pega nele, você não toca no ator, né? Enquanto você está assistindo um espetáculo. Ele está ali, presente, mas você não toca ele. Aqui também, os atores e atrizes estão presentes, mas você não toca neles. Claro que a gente perde um monte de coisa. É difícil, é mais difícil. A gente gasta mais energia. Porque enquanto eles estão em cena ali, Edu está em Brejões. E André está aqui em Salvador. E tem estreia no Saterópolis, isso mesmo, é o quadro Arquivo de Espaço. Uma parceria com a Dementia. Roda a VT. Entramos no outono. Cerca de 3 mil pessoas ainda morrem por dia de Covid no Brasil. Hoje, eu vi também que a fome atingiu uma alta nos últimos 5 anos após o golpe de 2016. Mais de 10 milhões de pessoas estão em situação de segurança alimentar no Brasil. E esses dados estão desatualizados. Eu me assusto em pensar que tudo pode estar pior. Os dias aqui em Salvador têm sido chuvosos. E o nosso destino hoje é Alagados. Ou melhor, o espaço cultural Alagados. Esse espaço é um coração no centro interno de Salvador, na Cidade Baixa. E quando eu falo de coração, eu estou falando de músculo mesmo. O nó de carne, nervos, válvulas, irriquieto, especializado, vital. O que se cansa, o que se rasga, o que dói. O que não para. Chegamos em Alagados. Em tempos pré-pandêmicos, eu estive aqui com um espetáculo. Eu lembro de muita criança, muito jovem, fazendo a vida correr por aqui. E uma das primeiras coisas que eu ouvi Jamira falar, quando eu cheguei, é que não existe família desestruturada. Que a situação é quem bota a família para pirar. Ela está falando de fome. E aí a gente achava que estava tudo certinho, né? Tudo arrumadinho. Quando chega março, que dá o primeiro bote na gente, dizendo que está aí a pandemia, a gente fica, parece que desmorona, né? Cai. Não cai total, mas desmorona, acreditando que com três meses, quatro, cinco meses, a gente voltaria. Só que ela não voltou. Mas a gente reagiu, mas a gente reagiu porque a demanda daqui era muito grande. A gente estava olhando as pessoas morrerem, entendeu? De fome mesmo. Os meninos merendavam na escola. Os meninos, sabe, iam para o espaço cultural, viver arte, contar história. E agora não tem espaço cultural, não tem escola. O que é que eu vou fazer da minha vida? Enlouqueceram. E aí começou a gente a fazer vídeos para poder jogar nas redes sociais. E as pessoas traziam. A gente recebeu cesta pra caramba que a gente começou até levar para outros lugares que tinham a gente. Porque esse espaço não só vive de cultura, ele vive de outras demandas sociais e que tem a ver com a cultura. Por isso que a Lagardus não fechou. Ele está fechado para não receber muita gente. Não pode entrar muita gente porque a gente sabe da importância da doença. Aí a gente começou a se preocupar, sim, com tudo isso. Desde a época que o espaço cultural foi criado, em 89. E isso veio rolando até os que vão chegando, vão aprendendo a lidar com isso. Tinha uma menina que dizia assim, eu quando chego aqui eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu fiz e lá fora. Ah, por quê? Ah, por quê? Um monte de coisa em cima, contra, né? Aí eu dizia, não, só é você dizer para você mesmo. Se eu tenho esse espaço que faz eu feliz, eu também posso levar essa felicidade daqui para onde eu estou. Porque a felicidade está dentro de você. Não está na parede, está na gente. Não adianta insistir. Que parede, bonita casa, bonito espaço, torre, castelo. Se não tiver gente, não vai servir de nada. Entendeu? Então, assim, esse espaço é um sonho da gente, de todo mundo. Não é só meu. Porque se fosse só meu, já tinha fechado. Porque eu sozinha não sou nada. A gente não é palhaço só. A gente é gente que transforma a vida do outro. Me disseram para mim que eu tinha que empurrar a porta. E para empurrar a porta eu precisava de gente. Aí entrou o teatro na minha vida. Puta merda. Foi a melhor coisa do mundo até hoje. Inundada, eu deixo esse espaço que irriga, alimenta e é alimentado pela vontade teimosa de vingar escolas, coletivos, cooperativas, redes, vizinhanças, mães solos, dançarinos de calçada, sonhadores de esquinas, marisqueiros de cidade. O que passa por esse músculo, quem passa por esse coração, tão genuinamente ubuntu, sai transformado. Foi assim que eu me senti, depois de ter passado por lá. A gente vai agora para aquele rapidíssimo intervalo. Só o tempo de você beber uma água, se hidratar, esticar as perninhas. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Soterópolis. Até já. Estamos de volta com Soterópolis e estamos aqui na Galeria Paulo D'Arzé, acompanhando a exposição Outono da artista paulista Leda Catunda. A exposição reúne obras inéditas, criadas no ano passado e agora, em 2021. Na construção de seu trabalho, Leda Catunda utiliza materiais diversos, como tecidos, e explora a sobreposição de camadas de tinta. A mostra Outono é presencial e virtual e pode ser visitada na Paulo D'Arzé, Galeria de Arte, até o final deste mês. Já falamos por aqui que movimentos do dia a dia podem ser passos de dança. Pois é, a Vida Dança Solos Maduros brinca com as possibilidades de movimentos em cada parte da casa. Muito interessante. Ah, eu já descobri que sou um dançarino. E você? Baixe aí o novo disco do cantor Haz Elias. Já está disponível em todas as plataformas digitais. Com o álbum Origens, ele mistura ritmos variados para criticar a realidade social do Brasil. Confesse, você já está esperando na janela o São João chegar, né? Se prepare para o Arraiá da Orquestra Sinfônica da Bahia, que une a música clássica e a tradição do nosso festejo junino. Eita nóis! As festas juninas estão chegando. E mais uma vez, para a nossa segurança. Serão adiados os shows, as quadrilhas, o forró. Mas como fica a vida daquelas pessoas que esperam essa festa o ano todo? São João tem sanfoneiro no forró dos Arraiá. Mas sem arrastar pé. Onde que ele vai tocar? Seu Davi ficou sem renda. Não vai tocar nas fazendas. Seu Baião, bom para danar. Que jeito vai ser a gente pedir a Deus, que é o São João da... Como é que diz? Sempre já vai dois São João de novo. Não tem nada para ninguém. E mesmo esse ano que o forró é dentro de casa, dá para tomar um licor bem caseiro. Manda a brasa! Tem um povo bem maneiro que faz um licor caseiro. Coisa boa que arrasa! Temos a venda através de mercados, né? Que abastece todo tipo de público. Acho que até esse tipo de casa. Então, estamos consumindo. Realizamos também vendas nas redes sociais também. Ah, rapaz! Esse ano, melhor festa no rolô. Tá com a gota da molesta. O tal Covid cancelou o casamento da noiva. Que São João abençoou. É um momento muito difícil, né? Para quem tem um coração, raiz quadrilheiro. É um momento que a gente está passando... Porque, na verdade, neste momento, além da tristeza de não estar em quadra, da gente não estar fazendo os nossos festejos juninos, dançando, tem muita gente na nossa equipe que trabalha e consegue se manter com esses valores que a quadrilha junina faz. Como é que vocês vão tentar estar perto do pessoal, mesmo distante, mas perto no coração? A gente está se virando com lives. E esse mês, a gente vai fazer uma live maiorzinha para poder convidar o pessoal, para poder assistir de casa. Quando fala de forró, quem é que nunca ouviu? Não fale mal do meu país, da gente, desse povo varonil. É essa do canta da manha, da Rússia, da Alemanha, mas não fale do Brasil. As pessoas, evidentemente, como eu, que dependemos de estarmos produzindo o segundo ano já fora da nossa atividade principal, que são as festas juninas, com certeza aí é um impacto arrasador. Eu vou voltar a fazer uma live agora, dia 24 de junho, porque preciso dialogar com o meu público, né? 27 anos levando essa bandeira da alegria, do forró. Agora, são dois, três projetos. Nós temos 30, 35, presencialmente. Então, tudo isso faz falta, amiga. Olha, se o público tem saudade de encontrar, reencontrar seu artista, imagina o artista com o público. E sentir aquela emoção, aquele calor, aquele gargarejo. Minha gente, a TVE, com seu jeito autastral, preparou programação, coisa muito especial. Baião, canjica e chachado, até junho ter final! E da cultura popular, a gente vai agora para a cultura digital. Eles viraram febre. Eu estou falando da geração tiktokers. Como explicar o sucesso dessa geração tiktok? Olha, Sarah, realmente, o tiktok, ele é de fato um fenômeno, né? Assim, ele foi o segundo aplicativo mais baixado, assim, em 2016, antes da pandemia, efetivamente. Em 2018, ele tem, realmente, um pico, assim. E aí, eu acho que, na pandemia, realmente, a gente tem uma coisa de plataformização da cultura, né? Quer dizer, a gente passa a ficar isolado em casa e todo o nosso entretenimento, né? Passa a ser um entretenimento de plataforma, né? Assim que eu sair daqui, eu vou ficar solteira até o janeiro. Aí, janeiro, eu namoro em casa. A forma de entretenimento da plataforma, do tiktok, do aplicativo, é um pouquinho diferente das outras redes sociais, né? Existe uma coisa do se mostrar, isso de se tornar meme, do, enfim. Parece que é um território onde se permite tudo, onde há uma liberdade de ser quem quiser ser. É, totalmente, Sarah. E mais ainda, o tiktok, eu acho que tem uma marca do tiktok, assim, não existe tristeza ali. Então, assim, eu acho que isso é um grande contraponto a esse momento de muito luto coletivo que a gente tá vivendo, né? Com a pandemia. Eu tenho vida amorosa, meu amor, não tenho nem vida. Se eu tiver vida amorosa, deve ter cometido algum pecado, porque tá queimando no fogo do inferno. Eric, você é bombado no tiktok. Quantos seguidores você tem? 1,8. Indo pra 1,9 já, graças a Deus. Peraí, 1,9 milhões? Isso. Como é que você chegou a esse número? Como é que aconteceu isso na sua vida? Amiga, peguei um vídeo e tem a opção de costurar. O que é costurar? Você pega determinada porcentagem do vídeo e junta mais o seu, que é um mecanismo que o tiktok tem. Aí eu... Vai pra casa. Pra que eu fui mandar um menino ir pra casa? No outro dia, quando acordei, já com mais de meio milhão de visualizações, umas 50 mil pessoas já tinham me seguido e o povo, todo mundo comentando assim, meio bordão. A partir do momento que eu fui ser eu, que eu tive visibilidade. Tem como a gente definir uma geração tiktoker? Porque hoje a gente vê que existe um terreno ali bastante aberto pra várias faixas etárias, né? A gente tem aí, hoje em dia, tiktokers assim, né? Pessoas muito mais idosas, né? Efetivamente, que estão se divertindo na rede, né? E criando ali um ambiente mais lúdico pra sua própria vida. Quem são os tiktokers que estão bombados, assim, no momento? Becca, a dançarina, que eu acho ela perfeita. Vanessa, gosto muito de Vanessa. Inclusive, ela me seguiu de volta e eu achei isso maravilhoso. Ela me dublou e aí eu fiz um dueto com a dublagem dela e aí ela começou a me seguir. Aí a gente virou best friends forever. O que o tiktok faz, na verdade, é pegar esse cotidiano que já estava muito intenso no Instagram, né? E ele vai, na verdade, esgarçar esse cotidiano, né? Assim, quer dizer, intensificar ainda mais justamente pelas facilidades do próprio aplicativo, né? As facilidades de adição, as facilidades do filtro, né? E as facilidades com o próprio registro, né? Do próprio cotidiano. Você está se contradizendo, você sabe, né? Não, eu falei isso. Não, você falou antes que todo mundo tinha menos cabelo atrás do que na frente. E agora você está dizendo que a cabeça... Não tem flashback. É, todo mundo tem mais cabelo no rapaz da cabeça. Minha vida mudou por completo. Não digo que eu tiro dinheiro do tiktok, mas o tiktok me deu uma visibilidade tamanha. Para hoje eu estar aqui, dando entrevista para a TV, entendeu? Bom, minha gente, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Se puder, fique em casa, fortaleça o isolamento social. Se for sair, já sabe, use máscara, máscara adequada e mantenha o distanciamento. O programa de hoje é dedicado a Santa Marense Maria Bethânia, que completa 75 anos, dia 18. Parabéns, Bethânia, sua voz nos ilumina. Um beijo para vocês, boa semana e até o próximo Soterópolis. Tchau, tchau. O som desse bolero, vida, vamos nós e não estamos sós. Veja, meu bem, a orquestra nos espera. Por favor, mais uma vez, recomeça. Ao som desse bolero, vida, vamos nós e não estamos sós. Veja, meu bem, a orquestra nos espera. Por favor, mais uma vez, recomeça.